Futebol é um jogo que une as pessoas, mas hoje vamos falar sobre o lado obscuro desse grande jogo, sobre casos em que o egoísmo no campo de futebol destruiu o espírito de equipe e as relações entre os companheiros de clube. Não há nada pior do que quando o egoísmo se infiltra na harmonia da equipe, acendendo a antipatia entre jogadores individuais. Neste vídeo vou contar três histórias semelhantes com exemplos concretos de rivalidades. Por que Neymar e Mbappé nunca se respeitaram? Como o Cristiano Ronaldo italiano se transformou no segundo Mario Balotelli por causa de um único pênalti e como apenas uma partida no final da temporada destruiu as relações amigáveis entre Ibrahimović e Salianoglu. Antes do apito inicial, peço um golaço de vocês. Deixem aquele like, inscrevam-se no canal para fazer parte da nossa torcida e ativem o sininho para não perderem nenhum lance de tirar o fôlego. Vamos formar juntos o time mais forte do YouTube. Conheçam o meio campista italiano David Lanzafame, que deveria se tornar o Cristiano Ronaldo italiano. Não, não estou brincando. Em 2008, o excelente treinador Antônio Conte, que treinava Lanzafame no Clube Bari, no final dos anos 2000 fez essa declaração. Mas ele não se tornou o segundo Cristiano Ronaldo, pois em abril de 2013, David se envolveu em uma confusão que o fez ser expulso de dois clubes. Foi um jogo comum do campeonato húngaro em casa, onde Lanzafame jogava pelo Romved, nada indicava problemas. Mas tudo mudou aos 50 minutos de jogo quando os visitantes ganharam um pênalti. Leandro Martínez, que sofreu a falta, pretendia cobrar o pênalti, mas David ficou furioso com a decisão de seu companheiro. Ele não apenas pediu para Martínez lhe dar a bola, mas a arrancou das mãos do colega. Outro companheiro tentou acalmar David, sugerindo que deixasse o pênalti para Leandro, mas David simplesmente empurrou seu companheiro. O treinador do Romved começou a gritar David por todo o estádio, ordenando a ele que parasse com aquele circo e deixasse a bola com seu companheiro. Mas Lanzafame ignorou até seu treinador. Ele decidiu que seria ele a cobrar o pênalti. Assim decidiu o segundo Ronaldo. O árbitro teve que mostrar um cartão amarelo para Martínez devido à demora em colocar a bola na marca. Mas o mais surpreendente é que David escapou de uma advertência. Mesmo com o cartão amarelo mostrado ao seu companheiro, ele não se acalmou e tentou novamente arrancar a bola das mãos de Leandro. O técnico quase entrou em campo, mas o juiz finalmente pôs fim ao espetáculo. Ele se aproximou de Lanzafame e mostrou-lhe um cartão amarelo que foi o segundo dele. Sim, David por causa de suas ações idiotas recebeu um cartão vermelho e foi forçado a deixar o campo. Ao sair do estádio, ele aplaudiu ironicamente talvez ao árbitro, ao companheiro ou ao treinador. Provavelmente sua mensagem era dirigida a todos, mas ele não teve pressa em deixar o campo. Ele começou a gritar com o treinador e depois se aproximou de Leandro e começou a apontar o dedo pra ele. Só quando o árbitro insinuou que ele deveria sair do campo, foi que ele finalmente se dirigiu ao vestiário. Mas não antes de tirar a camisa de forma demonstrativa, aparentemente sugerindo que não jogaria mais por aquela equipe. Vale mencionar que Martínez converteu o pênalti com sucesso, completando dois gols na partida. O mais engraçado é que David observou a cobrança de seu companheiro parando perto da saída. Tudo isso foi claramente um comportamento extremamente antidesportivo. Um ato de arrogância. Ele ignorou o treinador, brigou com seus companheiros, prejudicou o time ao receber um cartão vermelho e não quis entregar a bola para seu companheiro cobrar o pênalti. E isso foi visto tanto pelos espectadores nas telas quanto pelos fãs no estádio. A diretoria do Romved não apreciou a atitude do jogador e encerrou antecipadamente o acordo de empréstimo com ele. Sim, naquela época David estava emprestado ao clube húngaro. Como resultado, Lanzafame foi obrigado a voltar pro Catania na Itália. Mas parece que também não foi aceito lá. Catania rescindiu seu contrato em outubro de 2013. Ou seja, quando a janela de transferências já estava fechada, infelizmente não conseguia encontrar a razão para essas ações, já que os clubes raramente rescindem contratos no meio da temporada. No final, ele encontrou um novo clube apenas um ano depois. Em agosto de 2014, ele se transferiu para o Perugia da Itália. E foi assim que o Cristiano Ronaldo italiano se transformou em um segundo Mario Balotelli, marcado por um ato egoísta em um jogo comum do campeonato húngaro. Antes podíamos apenas supor, mas agora podemos afirmar com certeza que Neymar e Mbappé não gostavam um do outro quando jogavam em Paris. Isso é indiretamente confirmado pelo próprio brasileiro. Se você fica por dentro do que sai sobre o mundo do futebol, obviamente sabe que Neymar curte incessantemente postes onde fãs comuns ou a mídia criticam Mbappé, e em particular a gestão do PSG. Em fevereiro, houve uma postagem que dizia literalmente o seguinte. Para não perder seu favorito, o PSG começou a vender aqueles que não compartilhavam das opiniões de Mbappé e a contratar franceses que ele pediu. E depois que todos os desejos foram atendidos, Mbappé informou que deixaria o PSG no final da temporada. Ou seja, Neymar sugere discretamente que deixou o PSG por causa de Mbappé. Mas enfim, e quanto aos episódios que os espectadores comuns puderam ver durante a partida? Existem muitos momentos assim, mas vamos falar sobre aquele em que Kylian insultou Neymar diante das câmeras de televisão. Isso aconteceu em setembro de 2021, quando o Montpellier visitou o PSG. Primeiro em um dos momentos do jogo, Mbappé confundiu os adversários, mas não passou a bola para Neymar fazendo com que ambos se chocassem e o lance não resultasse em nada. Agora olhem para a expressão de Neymar. Ele estava incrivelmente irritado com Kylian, enquanto o francês sorria pelo momento perdido. Mas no segundo tempo ocorreu um incidente inverso. Os jogadores do PSG estavam em uma situação de um contra três com Neymar com a bola. O brasileiro só precisava passar para Di Maria ou Mbappé, mas em vez disso fez algo incompreensível e simplesmente perdeu a bola desperdiçando uma grande chance de marcar. Mbappé imediatamente ficou furioso o que era visível por sua reação após Neymar perder a bola. Por que Neymar não passou a bola? Isso deve ser perguntado ao próprio brasileiro. Mas alguns minutos depois, o treinador substituiu Kylian e já no banco Mbappé, sem conter as emoções, criticou Neymar reclamando para Idrissa Gueye. Que idiota. Esse idiota nunca me passa a bola quando estou perto. Essas palavras de Mbappé logo após a partida foram decifradas por especialistas que já fizeram vídeos sobre diálogos de jogadores. Estou certo de que Mbappé intencionalmente fez com que suas palavras fossem decifradas? Os jogadores de futebol não são idiotas e eles entendem que estão sendo observados durante os 90 minutos. Isso se aplica especialmente a jogadores de futebol populares e por isso em casos como esses eles cobrem a boca com a mão para que ninguém consiga ler suas palavras. E como mencionei antes, este não é um caso isolado. Eles frequentemente brigavam porque um não passava a bola para o outro. Em 2022 eles brigaram seriamente porque ambos queriam cobrar um pênalti. Estou certo de que no futuro surgirão mais detalhes interessantes, já que Neymar continua a sugerir por meio de suas curtidas que seu relacionamento com Mbappé não era nada amigável. Em fevereiro, Neymar curtiu e comentou em um post que dizia que ele marcou mais gols pelo PSG do que Ousmane Dembélé, criticando não apenas Mbappé, mas toda a diretoria do PSG e sua política de transferências. E embora este não seja um vídeo sobre conversas entre jogadores de futebol, neste caso há muitas, ao retornar a Milão em 2020 Zlatan Ibrahimovic, jamais poderia imaginar que haveria alguém na equipe que o atacaria abertamente. E isso sem dúvida alguma veio do meio campista turco Rakan Salhanoglu. O episódio mais quente aconteceu no final da temporada, quando o Milan recebeu o Benevento em casa. Naquele momento, os fãs ainda não podiam ir ao estádio, e por isso as conversas dos jogadores eram claramente audíveis na transmissão regular. Em um dos momentos do jogo, Ibra gritou pra Rakan, No início, os espectadores não entenderam o motivo de uma reação como essa do sueco, mas logo ficou claro. Rakan novamente não passou a bola para o sueco e preferiu passar para Leão. E o Ibra disse novamente ao turco, E isso não é tudo. Durante o próximo ataque, Ibra gritou, Mas em vez disso, Rakan cruzou pra área mirando o Leão, e foi aí que Ibrahimovic perdeu a paciência. Pô, Rakan, eu não te entendo. Eu simplesmente não te entendo, pô. As palavras de Zlatan foram perfeitamente audíveis para o espectador comum. Escutem aqui. Eu não f*** não entendo. Eu não f*** não entendo. No geral, Ibra criticou Rakan o jogo todo por não passar a bola pra ele. E foi após esse jogo que Ibra e Salhanoglu, ao que parece, começaram a se odiar. Rakan, logo após o jogo, deixou de seguir Ibrahimovic nas redes sociais. E depois publicou um post com uma legenda bastante ambígua. Quando essas pessoas falam demais. Todos entenderam imediatamente que era uma referência ao fato de que Zlatan desperdiçou várias oportunidades no jogo contra o Benevento, enquanto criticava constantemente o turco. Dizem que após o jogo, até houve um conflito, e os companheiros tiveram que acalmar os jogadores. Mas isso não foi tudo. Exatamente um mês depois, Salhanoglu se transferiu para o maior rival do Milan, a Inter. O silêncio durou exatamente um ano. Mas o mais interessante é que na temporada seguinte, o Milan ganhou o campeonato. E então ambos os jogadores voltaram a se destacar. Primeiro Ibra, no desfile do título, como dizem, provocou os torcedores do Milan pedindo que enviassem uma mensagem ao seu ex-companheiro. E os torcedores, sem hesitar, chamaram Rakan de filho de uma mulher de reputação duvidosa. Acho que vocês entenderam. E já um mês depois, Rakan declarou que Ibra não ajudou em nada o Milan a ganhar o Scudetto. Zlatan simplesmente adora a atenção. Ele não contribuiu para a vitória do Milan no campeonato. Ele quase não apareceu em campo, mas ainda assim tenta estar no centro das atenções. Em junho de 2023, Zlatan Ibrahimović encerrou sua carreira. E já em dezembro daquele ano, ele voltou a lembrar de seu ex-companheiro. Isso pode suar grosseiro, mas ele aproveitou a situação trágica de Eriksen. Ele não teve propostas de nenhum clube, exceto do Milan. Até que a tragédia aconteceu. Com essas palavras, Ibrahimović insinua diretamente que Salianoglu só foi parar na Inter porque Eriksen sofreu uma parada cardíaca e não pôde jogar pela Inter por um longo período. Em resumo, é bastante provável que o relacionamento deles tenha sido destruído justamente após aquele jogo contra o Benevento. Embora se lembrarmos das recentes palavras de Rakan, onde ele afirma ser o melhor meio-campista do mundo e que Rodri é inferior a ele, fica claro que dois jogadores tão confiantes e arrogantes nunca poderiam coexistir em um mesmo time. Bem galera, este foi o vídeo de hoje se vocês assistiram até aqui. Eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!